O que o Fernandinho já teve aqui, disse que hoje ele está focado, primeiro em concluir esse trabalho, essa missão que ele recebeu do presidente de poder liderar o Ministério de Minas e Energias, e aí eu posso falar, não sendo suspeito, mas todos os jornais e todas as revistas e artigos especializados no setor elétrico têm feito esse reconhecimento do trabalho do ministro Fernando Filho, nessa reestruturação, tanto no setor de mineração, no setor elétrico, no setor de energias renováveis, temos visto grandes investimentos sendo anunciados no Brasil, que não estavam sendo, o que houve foi uma mudança de comportamento e no papel de como o Ministério e o Governo Federal, respectivamente, lidavam com o setor elétrico e temos visto grandes melhorias nisso, faltando a gerar emprego, faltando a gerar investimento, reanimando o setor importante e essencial de qualquer país, que é o setor elétrico. Agora, o que o futuro vai ser, eu não trabalho com previsão, eu acho que na política você também não pode ser no achismo, você tem que ser no pragmatismo, eu acho que no momento certo a gente vai poder discutir isso. Ele tem feito avanços aí, inclusive na educação, se você olhar a educação do Pernambuco, é óbvio que a educação e o investimento não começou com o Paulo e não começou com o Eduardo, quem fez a primeira escola em tempo integral aqui foi Jarvas, no final do governo Jarvas foi quando ele iniciou esse modelo. É fato e é evidente que no governo Eduardo se tomou uma outra proporção, até por uma prioridade que Eduardo optou pela educação. E a educação é isso, é investimento em longo prazo que o resultado aparece, o governador teve esse discernimento, essa prioridade de manter os investimentos na educação do Pernambuco e o reconhecimento chega agora, o Pernambuco com a melhor ideia, com a melhor rede educacional pública no ensino médio do Brasil. Então, isso vem acontecendo. Agora, se você for pegar e for fazer uma comparação, primeiro que você não consegue comparar o governo de Eduardo com o governo de Paulo, que foram momentos distintos. O Brasil vivia outro momento naquela época do governo Eduardo para o que o governador Paulo Câmara está vivendo. Mas eu acho que o Pernambucano quer mudar. A gente viu... Do mesmo jeito que eu não gosto de fazer avaliações de governos anteriores, eu acho que não cabe a mim e eu não tenho essa competência de poder avaliar o que é melhor para Pernambuco no sentido mais amplo. Quem tem essa competência é a população, porque quem está vivendo o dia a dia na falta de segurança, no investimento da saúde, na educação, na limpeza, no saneamento, é a população da ponta. E de uma forma muito segura. Não é o pessoal aqui da zona sul do Recife, da região metropolitana, é o pessoal do Agrécio que está sem água, o pessoal do Sertão que está faltando investimento, é a própria região metropolitana que também passa pelos seus problemas. Então, acho que todos os ouvintes aqui da Rádio Folha, se a gente for perguntar, vou pedir uma colaboração, uma contribuição para cada um, você vai ter inúmeros dos mais variados setores. Eu acho que vai ser o melhor caminho para Pernambuco quem tiver a sensibilidade de poder juntar tudo isso no programa de governo que apresenta um novo momento para Pernambuco. Legenda por Sertão 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 Legenda por Sertão